Música 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 Não te julgar, não sei pra que eu estar Aterrubada, não te julgar, não sei pra que eu estar Aterrubada, não sei pra que eu estar E o resto do que eu estaria Se dar o que eu estaria junto Pra eu entender Pra eu entender Aterrubada, não sei pra que eu estar Aterrubada, não sei pra que eu estar Aterrubada, não sei pra ele